Obrigada por se juntar à Nova Igreja. Amamos ouvir a respeito do que Deus tem feito através desse ministério. Conte-nos sua história mandando um e-mail para contato arroba novaig.com.br Se você deseja contribuir financeiramente com esse trabalho para que possamos alcançar mais e mais vidas, faça uma doação em novaig.com.br barra doi. E não deixe de conferir nossa loja online. Lá você encontra produtos da Nova, que certamente irão abençoar a sua vida. Visite-nos em novaig.com.br barra loja. Esperamos que essa mensagem te abençoe. Glória a Deus. Quantos creem que isso já está acontecendo? O Brasil está sendo visitado. Meu irmão, e a gente quer uma visitação no Brasil para que aquilo que nós cantamos também, teu reino vem e o teu querer. Cara, a gente não tem outro interesse, nenhum outro interesse, a não ser o estabelecimento do reino de Deus no Brasil. Os princípios, os valores, os conceitos do reino de Deus expressos na palavra, sendo implantados, sendo estabelecidos em todo o Brasil, nos governantes, nas autoridades. A Bíblia nos encoraja, a Bíblia nos ensina. O apóstolo Paulo escrevendo na sua carta a Timóteo, ele diz, Timóteo, vamos orar. Eu quero que vocês façam oração, intercessão, súplica por todos os homens, principalmente aqueles que estão investidos de autoridade. Meu irmão, não se esqueça de pedir a visitação de Deus para o poder legislativo, o poder judiciário, o poder executivo, os governadores, as câmaras municipais, as câmaras estaduais, mas vamos orar pelos empresários, vamos orar pelos artistas, vamos orar pelo povo de um modo geral, para que haja salvação, porque a Bíblia diz que é a vontade de Deus que todos os homens sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, nós temos orado também pelo Rio de Janeiro, que tem passado por uma situação caótica, o Estado está atrasado e muitos funcionários estão sofrendo e a prefeitura também está caótica. Mas, cara, eu li no livro do Joe Austin, um dos primeiros livros dele, eu não me lembro agora do título do livro, mas ele diz o seguinte, não use as suas palavras para descrever as situações. Use as suas palavras para transformar as situações, para mudar as situações. Quantos creem que, por aquilo que nós declaramos hoje, debaixo da direção e da unção e da capacitação do Espírito Santo, isso já está produzindo um efeito enorme no mundo espiritual, porque a Bíblia diz que o que nós ligarmos aqui na terra será ligado nos céus, onde dois ou três de vós outros concordarem a respeito de qualquer coisa que pedirem ser-vos-á concedida pelo meu Pai que está nos céus. Cara, não estamos pedindo nada com motivações egoístas, não estamos pedindo nada para nós, para o nosso interesse, para a nossa projeção, nós queremos ver o Brasil prostrado, rendido aos pés do Senhor Jesus, o único e suficiente Salvador, aquele que é digno de reinar nos corações e nas mentes das pessoas. Cara, pode ser que o noticiário e os noticiários só desanimem você e você seja muito tentado a usar as suas palavras só para descrever aquilo que você está ouvindo. Cara, não faça isso. Nós temos um desafio do Espírito, de usar as nossas palavras para profetizar. O Brasil tem jeito. E o nome desse jeito é Jesus Cristo. É a graça de Deus, é o poder do Espírito Santo. Age com poder em todo o Rio de Janeiro. Caramba! A Bíblia diz lá em Daniel capítulo 2, versículo 20. Seja bendito o nome de Deus de eternidade. A eternidade porque dele é a sabedoria e o poder. E ele continua no versículo 21. É ele quem muda os tempos. Deus está mudando os tempos da nossa nação, amado. Ele quem muda as estações, preste atenção, remove reis, remove autoridades e estabelece reis. Estabelece nova autoridade. Nós temos orado para que você e sua casa possam servir ao Senhor. Você sabe que o lugar que mais o inferno resiste é a família, é o casamento. E eu sei que muitos aqui estão lutando, até porque talvez o cônjuge não esteja aqui. Você está aqui representando a sua casa numa guerra que já foi vencida na cruz do Calvário. O combate da nossa fé é o combate de trazermos a existência, a vitória que já foi conquistada. Meu irmão, a gente não luta em direção à vitória. Nós lutamos a partir da vitória. Você não luta para conseguir vitória. Você luta para fazer com que essa vitória se torne realidade no seu dia a dia. Porque a vitória já é nossa. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Por isso o Duda estava ministrando hoje, nos incentivando, nos encorajando a usar a nossa fé para acessar. Acessar a graça de Deus. Acessar a bondade de Deus. Acessar a resposta de Deus. Acessar as portas que Ele já abriu para cada um de nós. Acessar. Muitas vezes há uma resistência. O inimigo se levanta. E a gente precisa de ser um pouco mais sensível para perceber uma coisa. Se você tem orado por alguma coisa. Se você tem colocado algum pedido seu. Algum desejo seu na presença do Pai. E você percebe que está demorando. Não é porque Deus não liberou a bênção. Não é porque Deus não liberou a bênção. É porque se levantou uma resistência. Daniel capítulo 10, versículo 13. O anjo apareceu para Daniel e disse assim. Daniel, no primeiro dia em que você fez a oração. No primeiro dia em que você manifestou o seu desejo. O seu pedido. Eu ouvi a sua oração. E eu vim para trazer a bênção. Mas eu tive uma luta no mundo espiritual. Houve uma resistência. Agora, com relação a essa resistência. Eu preciso que você entenda uma coisa. Ela já foi vencida na cruz. Cara, esse entendimento desmobiliza completamente. As artimanhas do inimigo. Desmonta todo o sistema que o inferno esteja montando. Para tentar te convencer. Que você não é digno. Que você não é merecedor. Cara, só tem uma coisa que faz você merecer a bênção de Deus. Só tem uma coisa. Só tem uma coisa. O fato de você ser filho. Tem algum filho de Deus aqui? Então você merece ser abençoado. Porque quando se trata de filho. O próprio Jesus diz assim. Quanto mais o vosso Pai Celestial. Não nos dará boas coisas. Não vos dará o Espírito Santo. Querido, você é filho. E talvez o inimigo esteja tentando convencer você. Por causa de uma aparente demora. Pastor, por que Deus está demorando? Não é não, querido. É porque há uma batalha na sua mente. Talvez você ainda esteja em dúvida. Talvez você ainda esteja incerto e inseguro. De que realmente a sua oração foi respondida. Mas eu estou aqui para te garantir, em nome de Jesus. Que a sua oração já foi respondida e já foi liberada. Pastor, por que a oração... A bênção liberada não é igual a bênção apropriada. É porque precisa de entrar no circuito uma coisa chamada fé. Fé. O que faz com que a bênção liberada, porque você pediu em fé. E a bênção já foi liberada. A Bíblia diz, claramente, Efésios capítulo 1, versículo 3. Que Ele já nos abençoou. Com toda sorte de bênção. Diga para a pessoa que está orçada assim. A bênção que você pediu essa noite já foi liberada em Cristo Jesus. Você já foi abençoado. Gente, é uma coisa tão incrível. Não tem absolutamente nada que você precise hoje, em pleno século XXI. Que lá no século I, Jesus já não tenha providenciado. Há 21 séculos atrás, Jesus já providenciou todas as respostas. Não ficou nenhuma. Jesus não é pego de surpresa com nenhum dos seus pedidos. Hum, esse pedido aí, eu não... Caramba. Também, né? Me perdoa. Eu estava 21 séculos atrás. Não, não, não. Não, não. Não tem nenhuma... Não tem nenhuma pergunta sem resposta. Não tem nenhum pedido que a resposta já não tenha sido providenciada. Você consegue acreditar nisso? Você consegue acreditar nisso na sua realidade hoje? No contexto que você está vivendo, nessa luta, nessa guerra, nessa batalha. E o inimigo está tentando te convencer que você tem que lutar mais. Você tem que colocar mais força. Não, você não tem que lutar mais. Você não tem que colocar mais força. Você tem que entrar no descanso daquele que já conquistou a vitória para você na cruz. Entra no descanso. Pastor, como que eu entro no descanso? Confia. Lance sobre ele toda a tua ansiedade. Porque ele tem cuidado de você. E o primeiro cuidado foi te abençoar lá na cruz. Na cruz do Calvário. Quando Jesus disse, está consumado. Quando ele bradou, está consumado. Todas as sortes de bênçãos foram liberadas sobre a tua vida. De vez em quando há uma resistência maligna. O diabo tenta colocar um pensamento, uma seta, que vem tentando desanimar você. Ah, mas você não merece. A bênção até estava chegando, mas ontem você gritou com a sua esposa, agora a bênção voltou. Existem uns raciocínios assim, estou falando sério. Tem gente que prega de público exatamente isso. Olha, até que a bênção estava chegando, mas você escorregou ontem. Você caiu. Por causa do pecado de ontem, que você pecou. Você adulterou, você roubou, você mentiu. Você se irou. Então agora a bênção voltou. Já estava quase chegando. Meu irmão, mentira. Mentira. Independente dos seus erros. A gente tem declarado aqui, vez após vez, e isso precisa de entrar dentro de nós, inclusive dentro de mim, e gerar uma mentalidade diferente. Não há nada que eu faça de tão espetacular, de tão maravilhoso, que aumente o quanto Deus me ama. E também não há nada de tão trágico, e de tão desastroso, e de tão terrível e feio, que eu faça que diminua o quanto Deus me ama. Ele me ama de uma forma incondicional, constante, inegociável. O amor de Deus para você é inegociável. Ele te ama profundamente. E ele quando te vê, ele não te vê a partir do seu comportamento. Preste atenção nisso. Ele quando te vê, ele não vê a partir do seu comportamento, mas ele te vê a partir da sua nova identidade em Cristo. Por isso, se você não leu o livro Nova Identidade, do pastor Maurício Pragale, você está em pecado mortal e a bênção não vai chegar. Ainda bem que vocês não acreditam em mim, não é? Você viu que eu usei um argumento forte, para tentar convencer você que a sua bênção está vinculada a você ler o livro do pastor. Puxa vida, pastor. Então, a livraria está aberta hoje, pastor. Está aberta. Ronaldo veio hoje, você pode adquirir o livro Nova Identidade. Mas não é o ler o livro que vai fazer com que as bênçãos cheguem a você. Deus te vê a partir dessa nova identidade. Quantos aqui têm certeza absoluta que você está em Cristo? Se você está em Cristo, meu irmão, você é uma nova identidade. E é dessa maneira que Deus te vê. Deus te vê como filho. Deus te vê como filha. E Ele te abençoa demais. Oh, aleluia. Quantos creem que é direito o seu gozar de saúde plena? Você pode dizer mais uma vez comigo? Saúde plena me pertence. Agora, diga para o seu organismo. Diga lá para o seu sistema biológico. Olha só. Saúde plena te pertence. Olha para o teu corpo. Profetiza para o teu corpo. Saúde plena em Cristo Jesus te pertence. Aleluia. E, finalmente, a gente tem orado pela vida financeira. Caramba. A Bíblia diz que Deus se agrada da prosperidade. Tem algum pai ou alguma mãe aqui? Pai, mãe. Levanta bem alto a sua mão. Você é pai? Você é mãe? Isso significa o quê? Que você tem filhos. Acertei? Tá. Quantos desses pais e dessas mães que levantaram as mãos aqui, querem que os seus filhos sejam bem sucedidos na vida? Se eles ainda não cresceram, que eles possam crescer, atingir a juventude, adolescência, juventude, a idade adulta e sejam abençoados. Meu irmão, vou te contar uma coisa. Se tem uma coisa que alegra o meu coração, é ver o Timóteo sendo abençoado, com a Reniele, meu filho. É a Marês e o Marcelo sendo abençoados, bem sucedidos, rompendo em todas as áreas. Rompendo, sendo prósperos na área ministerial, na área espiritual. Porque todo sucesso começa na área espiritual. Não se iluda. Não se iluda. O que mantém a prosperidade em alta na tua vida, é a tua conexão espiritual com Deus. Fortaleça essa conexão. Trabalhe em cima, invista tudo que você tem para aprimorar, para fortalecer, para melhorar cada vez mais essa conexão sua com o Espírito Santo. Alguém diga amém. Aleluia. Estreitando o seu coração, estreitando, gerando intimidade, para que você seja bem sucedido. Eu amo ver a Samara sendo bem sucedida, a minha filha. Por quê? Porque eu sou pai. Eu nunca recebi, graças a Deus, nenhum pedido de algum pai desventurado, dizendo assim, Pastor, se eu poderia orar para que Deus pudesse mandar bastante problema para os meus filhos, sofrimentos, aflições, para que eles pudessem aprender a valorizar a bênção. Cara, que loucura é essa? Sabe que doideira? Não tem isso. Deus, ele não patrocina nenhum tipo de problema. Deus não é um Deus de problema, ele é um Deus de solução. Deus só entra nesse circuito. Tem gente que acha que Deus entra no circuito para embarreirar. Tem gente que acha que Deus entra na sua vida para gerar problema, para gerar dificuldade. E não vai faltar boca para dizer, foi Deus, é Deus que está fazendo isso na sua vida, para ver se você se humilha, para ver se você se quebranta. Cara, não tem isso. Não estou dizendo que a gente não deva corrigir, não estou dizendo que o pai não deva tentar ensinar o filho, educar o filho no caminho do Senhor, colocando limites. Não é isso, não é criar a solta. Não é isso. Não é essa vontade de Deus também que nós sejamos criados a solta. A Bíblia fala de um fruto do Espírito chamado domínio próprio, que é o autogoverno. É você aprender a conviver com limites sadios, limites saudáveis. Alguém está me ouvindo? Alguém está me entendendo? É claro que Deus quer isso. Mas Deus não vai enterrar o teu sucesso. Existe um versículo na Bíblia que quase todo dia, Ricardo, eu cito esse versículo para mim. Ele me fortalece. Quando Jesus, já quase que no final do seu ministério, antes de ser entregue, antes de estar ali no Gexêmani, ele conversa com os discípulos, e ele diz assim, numa última conversa, até agora nada tem despedido em meu nome. Pedi e recebereis. Para que a vossa alegria seja completa. Meu irmão, o Deus que você serve, o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Rei da Glória, Ele tem um compromisso em promover a felicidade dos seus filhos. Ele tem compromisso em promover a sua felicidade em todas as áreas, em todos os aspectos. E tudo o que Ele podia fazer para que isso aconteça, Ele já fez em Cristo Jesus naquela cruz. Todo o preço necessário. Todo o preço necessário. Todo o sofrimento necessário. Todo o sacrifício necessário. Jesus assumiu, para que eu e você pudéssemos gozar de uma vida plena, uma vida abundante, vida próspera. Não tenha nenhuma dúvida, não saia daqui nesta noite com algum tipo de dúvida. Será que a prosperidade faz parte da vontade de Deus para mim? Será? Quantos aqui tem certeza que é a vontade de Deus que você seja próspero, bem sucedido? Meu irmão, eu não estou falando bem sucedido apenas em ter um ganho razoável, uma conta bancária abençoada. Ser bem sucedido fala de um sucesso espiritual, fala de um sucesso familiar, fala de um sucesso ministerial, fala de um sucesso nos relacionamentos, nas interações sociais, fala de você ser saudável no seu corpo. Isso é ser bem sucedido, cuidar bem do seu corpo. Dormir, quem sabe, oito horas por dia. Comprar aquele colchão mágico. Pastor, aquele colchão mágico está valendo doze mil reais. Ele é mágico. Cara, olha, não se escandalizem, eu comprei esse colchão. Cara, olha, você, quando você, é impressionante, você, quando você deita nesse colchão, você já começa a ter visões celestiais. Estou fazendo propaganda do colchão, né? Vamos ver se o cara me dá uma comissão lá. Cara, dormir bem, um terço da sua vida você passa em cima da sua cama, você precisa acordar renovado, restaurado, revigorado. Tem mais baratos, tá? Ou se não, você ora pelo seu colchão para Deus renovar ele, já que você não pode gastar. Pastor, o senhor não falou de milagres, eu vou orar pelo milagre. A minha esposa não aponta, eu na outras. Meu bem, orando pelo colchão para que Deus possa operar o milagre. Para que ao deitar nesse colchão você seja renovado, cuidando da sua vida, da sua saúde, da sua alimentação. É óbvio, tudo isso tem a ver. Exercício físico, mas nós temos aprendido uma coisa aqui. Pastor Maurício tem insistido em ensinar para nós. Que tudo isso é muito bom, exercício físico é muito bom, vale muito a pena. Você dormir bem, sabe assim, descansar, vale muito a pena. Você ter uma boa dieta, uma alimentação sadia, vale muito a pena. Mas a sua saúde vem do Senhor. A tua saúde, ela vem de uma forma sobrenatural. Vem de uma forma sobrenatural. Então nós cremos que você está a caminho, caminhando a passos largos, para um novo tempo de muita prosperidade. Irmãos, eu profetizei há um tempo atrás aqui, eu não sei, já faz um tempinho que eu não pregava aqui, né? Estava com saudades. Eu preguei o seguinte, que esses dois meses, maio que já passou e agora junho, exatamente hoje nós estamos começando junho. Seria um tempo, esses dois meses, maio e junho, seria um tempo, eu esqueci o termo que eu usei, mas seria um tempo assim para Deus descomplicar. Quem falou? Oh meu Deus, que bênção, Márcio. Deus iria estar agindo no sentido de descomplicar a sua vida. E as circunstâncias e os contextos nos quais você está envolvido. Inclusive você que me acompanha pela internet. Dois meses em que o Senhor estará agindo para descomplicar a sua vida. Tanto no que diz respeito ao seu interior, como também no que diz respeito ao seu exterior. Tanto aquilo que está dentro de você, que está complicado, confuso, desajustado, desordenado, desorganizado. Deus vai estar agindo para ajustar as coisas que estão desajustadas. Quantos creem nisso, digo amém. Deus vai estar agindo por meio do Espírito, através da palavra, através daquilo que você vai ouvir. Através das próprias impressões do Espírito no seu interior. Ele vai estar descomplicando a sua vida. Ele vai estar descomplicando a sua vida moral. Ele vai estar descomplicando a sua vida emocional. Ele vai estar descomplicando a sua vida familiar. Ele vai estar descomplicando a sua vida profissional financeira. Ele vai estar descomplicando os seus relacionamentos, sejam de sociedade. Sejam relacionamentos que dizem respeito à família. Ainda tem um mês de descomplicação. Receba esses 30 próximos dias. É um tempo de Deus descomplicar você. Alguém recebe isso, gente? Descomplicar o que está dentro, descomplicar o que está fora. Agora escreva aí. A partir de julho. O que eu falei, Marcos? A partir de julho até o final do ano. É chuva de bênção. É chuva de bênção. É um tempo novo na sua vida. Essa é a lógica da graça.